Oi pessoal, tudo bem? Hoje tá fazendo frio e pra mim não tem jeito. Frio é sinônimo de covilância. A gente tenta segurar, dar uma maneirada, né? Mas hoje não teve jeito. Bateu aquela vontade irresistível de tomar um chocolate quente. E eu resolvi fazer e compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. E pra nosso chocolate quente cremoso nós vamos precisar de leite, 400ml de leite. Eu vou usar dois copos desses aqui, ó. Eu acho que todo mundo deve ter em casa. É copinho de extrato de tomate. Aqui cabe 200ml, então eu vou usar dois copos. Aqui nós temos duas colheres de açúcar. E aqui três colheres de sopa de chocolate em pó. Eu estou usando esse daqui, ó, que é 50% cacau. E uma caixinha de 200g de creme de leite. Primeiro nós vamos colocar o leite aqui. Dois copos. E agora eu vou ligar o fogo. Vou colocar o chocolate aqui dentro. Três colheres de chocolate. E pra esse chocolate dissolver um pouco melhor, eu vou mexer com uma colher de pão. E já vou colocar o açúcar também. E agora é só mexer pra isso dissolver tudo. O chocolate já dissolveu no leite. Nós vamos esperar ele ferver agora. Pronto. O leite está fervendo e eu vou desligar pra ele não subir. Opa! Olha que coisa mais linda. Já está quase pronto. E junto a isso que já está uma delícia. Nós vamos colocar o leite, o creme de leite, pra ele ficar bem cremoso. Ó. Deve estar ruim, né, gente? Certeza. Olha só, ele já ficou grossinho. Parece que está super cremoso. E aí, pessoal, chegou a melhor parte do leite, que é experimentar, né, o chocolate quente. E só o cheiro, já está dando água na boca. Vamos lá. Nossa. E ignorante. De tão bom. E fica muito, 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 muito cremoso. E o chocolate em pó, não façam com achocolatado. Tem que ser a chocolate. Que fica muito melhor. Porque tem um gostinho muito forte de chocolate. É maravilhoso. Bom, pessoal, espero que vocês façam em casa. Espero que vocês gostem. Se quiserem, comentem aqui embaixo. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo. Aqui embaixo também está linkado nas minhas redes sociais. É só me procurar lá, que eu vou adorar ver vocês. Um super beijo. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.